Vem, vem, já vem outro aí já Entra, entra Vem, prende atrás Isso aí Só de lado, só de lado, isso Isso, por trás do cone agora É de lado, isso aí Aí dá uma corridinha Volta andando Vem, 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 vem Bota aqui, baixa a 10 Bora, ô processo Pode ser pra cima, cara Também, é Vem, 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 bota Vem, vem, bota Solta, vem, bota Vem, 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 vem...